Aumento aí não, né? Não. Não. Vamos lá, lá. Espera aí. Acho que agora vai. Ok. Agora apareceu. Então, vamos lá. A gente estava fazendo aqui do Ed Murphy. Só que agora eu não lembro até onde que a gente tinha ido. A gente tinha ido só até o Drink Beers. Porque como eu completei, eu não marquei onde eu parei. Acho que até o Drink Beer. Até o Drink Beer, né? Aí daqui do... Não, acho que o do Martial Arts a gente fez também. Que foi o Tino que falou do Martial Arts aqui. Se eu não me falho a memória. Bem, vamos aqui então no Listen to the Ray. Porque o Artesport Program, eu acho que na hora de eu fazer o outro, ele apagou aqui. Está vendo que está amarelinho, mas não... Você tem essa informação aí? Não, não sei. Eu achei, inclusive, que era para colocar no Reducid. Ponto. Pusemos assim. Nenhum dos dois foi esse. Nenhum dos dois. Está certo. Pegadinha, a gente já está esperto já. É, não foi pegadinha não. Foi vacilinho mesmo. Eu que não percebi aqui, viu? Mas vamos lá então. Vamos no Listen to the Ray, certo? Então, agora nós vamos fazer assim. Vocês vão fazer as perguntas para mim. E eu vou dar as respostas. Mesmo vocês já estão vendo aí as respostas. Mas eu vou dar a resposta para vocês treinarem as perguntas. Então, começando lá no Ed Murphy, né? Does he... Então, does Ed Murphy listen to the radio, né? Então, yes, he does. E aí vai no where. Aqui. E depois vai no how often, certo? Então, depois a gente vai inverter. Depois eu vou fazer pergunta e vocês vão responder para treinar o S no verbo e etc. Então, vamos lá, Nenhum. Listen to the radio. Does Ed Murphy listen to the radio? Yes, he does. Where does he listen to the radio? He listens to the radio in the car. How often does he listen to the radio? He always listens to the radio. Vai latino, né? Vai lá na frente. O always, vai. He always listens to the radio. Vem depois do he. Tá, a gente pôs no filme. É, ele vem no meio. A gente vai aprender ainda a posição dos advérbios de frequência, que ainda a gente não chegou nesse ponto, mas é a próxima unidade. Tá legal. Então, agora pode perguntar. O Tino já se achou. Isso, vai latino. No live in the city center. Começa a minha pergunta. Ok. Does Ed Murphy live in the city center? Yes, he does. He lives near the station. He lives in the city center because... Because the studio is near. The studio is near. Ele vai responder. Você só pergunta, né? Não, mas não tem problema, não. Ótimo. Só cuidado na segunda pergunta aí, que você colocou um S no live. Aí, como você usou o does, aí não pode pôr lives, né? Tem que ficar só livre. Tá? Lê. Talvez você nem escreveu isso aí, né? Que na hora de falar, acabou saindo. A gente escreveu sim, foi um descuido. Tá. Vai lá, neneno. Go to the gym. Does Ed Murphy go to the gym? Yes, he does. What time does he go to the gym? He goes to the gym at 9 a.m. Who does he go to the gym? He goes to the gym with his wife. Does Ed Murphy play cards? Yes, he does. Who does Ed Murphy play cards? Ed Murphy plays cards with his kids. Eu coloquei assim, só. He plays cards. Tá certo? Aham, he plays cards. Tá certinho. Ed Murphy ou he, aí dá no mesmo. He plays cards with his kids. Belezinha. Ok. Does... Não, how often. How often. How often. How often does... Falta o how often. Pulou. É o how often does he play cards? Isso, how often, que eu marquei em vermelhinho lá. Does he play cards? Aí a resposta fica, he sometimes plays cards. É, a gente, a gente tá errando que a gente tá pondo lá atrás. O sometimes, always. Ah, não. É que tem duas, mas isso não tem problema agora, porque dá pra entender, mesmo se você falar assim, he plays cards sometimes, eu consigo entender. Não é comum o inglês fazer isso, mas a gente consegue entender. É que em português, essas palavras, elas podem vir em qualquer lugar, né? O português, nesse caso, é uma bagunça, né? Você pode falar assim, às vezes eu jogo carta. Eu, às vezes, jogo carta. Eu jogo carta, às vezes. Quer dizer, em português pode vir em qualquer lugar. Em inglês, não. Então, isso dá um pouquinho de problema. Mas a gente vai ver logo, logo as regras aí. As convenções, né? Não é nenhuma regra. Vai lá, Nenê. Read. Does Edmorph read every day? Yes, he does. Where does he read? He reads on the sofa. What does he read? Opa, repeat. What does he read? With S, read? Read. Sem S. Sem S, read. He reads newspapers. Ok? Or newspaper. Então, agora vamos inverter. No caso da mocinha aqui, eu vou perguntar para vocês e vocês vão responder por completo. Tá bom? Então, só no caso do yes, he does, yes, she does, né? Que não precisa. E só responder yes, he does ou she does. Mas quando eu perguntar where, what time, why, sempre responde assim. Ele faz isso, pananã. Ela sempre resposta por completo, ok? Então, vamos lá, Tino. Sofia, Sofia Loren, certo? Ok. So, Tino, does Sofia Loren eat Japanese food? Yes, she does. Where does she eat Japanese food? She eats Japanese food at the Harumi Sushi. Good. Harumi Sushi? How often does she eat Japanese food? She eats Japanese food every day. Good. Every 15 days. Eu coloquei 15 lá para atrapalhar. É, o que você quer dizer com isso aqui, por quinzena, mais ou menos? Isso, a cada 15 dias. Ah, tá. Every 15 days. Eu coloquei porque eu acho que foi até você que me perguntou algo, assim, na aula passada. Eu vou colocar, já que ela perguntou, eu vou colocar já para dar uma cutucadinha. Esse aí é o a cada. Então, se você quiser colocar a cada duas semanas, é every two weeks. Então, o every dá esse sentido aí também de a cada. A cada. Legal. Does a Sofia Loren work in the evening? No, she doesn't. Yes, yes, she does. Everything, não é tarde? Não, é noite. À noite? Isso. Então. Ah, não, porque é nove. Então, é yes. Yes. Yes, she does. She does. What time does she work? Aqui eu fiquei com dúvida, porque eu tinha começado. She works at 9 p.m. Depois você pôs lá em she starts e eu fiquei sem entender isso aqui que você fez. Não, na verdade, tá no mesmo. Se você falar, she works at 9 p.m., eu entendo, ela trabalha às nove da noite. Ou então, ao invés de colocar o work, colocar o start. Ela começa às nove da noite. Aí dá no mesmo. Legal. Só não dá para encaixar os dois, né? O work e o start. Aí fica estranho. Não tem outro. Beleza? Aí não tem outro. Tino, does Sofia Loren have a big family? Yes, she does. Why does she have a big family? She has a big family. Family. Big. Because. Eu não coloquei o like. Because likes. She likes. She likes, é. Mas tá certinho. Você lembrou do has, é mais difícil, né? Então, she has a big family. She likes people. Certinho. Não pode esquecer do she. Tem que ter o she, sim. Porque ela gosta de pessoas, né? Então, she likes people. Nenê, does Sofia Loren speak Mandarin? Yes, she does. Who does she speak Mandarin with? She speaks Mandarin with her friend. Very good. Tino, does Sofia Loren drink beer? Yes, she does. Where does she drink beer? She drinks beer at heaven. Good. When does she drink beer? She drinks beer when she is happy. Perfect. Very good. Does she do martial arts, Nenê? Yes, she does. Why does she do martial arts? She does martial arts because she likes to be fit. Good. And what martial arts does she do? She does Kung Fu. Perfect. Kung Fu, yeah. Aqui nessa resposta é porque ela quer ficar bem, ela quer ficar em forma, é isso? To be fit é ficar em forma. Tanto que essa palavra fit dá origem a essa daqui, né? Fitness. Sim. Que é em forma também. Nas academias sempre tem essa palavra aí, né? Sim. Fitness. É ficar em forma. Então, ficar fit. Ficar em forma. Legal. Tino, vamos no Listen to the Radio. So, does Sofia Loren listen to the Radio? Yes, she does. Where does she listen to the radio? She works. Eu estou super top. É, eu acho que a minha aqui era off thing. Off. Não, não, não. Ah, mas tem o where também, ó. É, é. Ele está lá no programa. Ah. Olha lá. Aqui ele está aqui no rock. É essa aqui que você tem que responder. Já achou. Ok. Ok. She listens in the kitchen. Good. How often does she listen to the radio? É licença, né? Yeah. Quando vocês respondem, sim. Eu pergunto, listen. How often does she listen? Na resposta, tá certo? Só na resposta. Tino? Agora no how often. How often. She listens everyday. Everyday. Very good. Posição do everyday está certinho, Tino. É aí mesmo no final. Depois nós vamos entender o porquê. Nenê, does Sofia Loren live in the city center? Yes, she does. Where does she live? She lives next to the airport. Why does she live next to the airport? She lives next to the airport because she travels a lot. Very good. Tino, does she go to the gym? Yes, she does. What time does she go to the gym? She goes in the evening. In the evening. Who does she go to the gym with? She goes with her friend. With her friend. Very good. Cuidado só com a pronúncia aí do go, pra não dar aquela forçada no E, né? Então a gente não fala esse E antes do S. Então é só go e aí com S, goes. Pra não ficar tipo goes, né? A gente fala goes, só o S. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui rapidinho. Nesse evening, né? Que é estar relacionado com noite, né? Então evening e a diferença pra night. Porque os dois significam noite. Então, quando vocês estão falando tarde, é afternoon. Eu tinha anotado isso pra comentar na aula passada. E depois acabou passando o batido. Porque eu tinha percebido que o Tino tinha me cumprimentado. Quando eu mandei o link, ele tinha me cumprimentado aqui. No good evening. Aí eu tinha marcado pra aula começar e eu falar. E aí a gente foi, foi, foi. E acabou a aula e eu percebi que eu tinha esquecido. Então, quando for falar boa tarde, é good afternoon. Good night. Good afternoon. Agora, pra falar boa noite, tem o good evening e o good night. Qual é a diferença? O good night não é um cumprimento. É uma despedida. O evening é um cumprimento. Então, quando você chega e vai cumprimentar uma pessoa, você nunca vai falar good night. Senão você já tá dando tchau pra ela. Então tem que ser good evening. E agora, quando você tá indo embora ou você tá indo dormir, aí é good night. Então, existem dois boa noite aí, né? No português não tem essa diferença de cumprimento e de despedida. A gente usa o mesmo, né? Então, o good evening. Porque o evening é o tipo, é o começo da noite, né? Então, por isso que a gente, quando a gente fala que ela trabalhar, ela vai na academia à noite, evening, eu tô falando do começo da noite. Tipo, seis, sete, oito, sabe assim? Agora, já no final da noite, aí já é night. Porque é praticamente uma despedida. Então, no meio das frases, às vezes vocês vão ver evening e às vezes vocês vão ver night, né? Mas vocês já entendem que é o comecinho da noite e o final da noite. Então, vamos lá. A gente já falou aqui. Agora é o Tino, né? Does she play cards, Tino? Não, sou eu. Ah, você não é. Does she play cards? Yes, she does. Who does she play cards with? She plays cards with her sister. Isso, with her sister. How often does she play cards? E esse aí vai no final. She plays cards once a month. Isso. Eu não consegui ouvir o plays. Você colocou o S? Play, S, sim. She plays cards once a month. Certinho. Então, esse é de frequência e vai no final. Então, você vê que todos os advérbios de frequência aqui, eles foram no final. Porque são coisas mais específicas. Você sabe exatamente. Quando você usa advérbios que não são específicos, tipo assim, normalmente, geralmente, às vezes, você não tem certeza. Aí ele é usado lá no começo, antes do verbo, depois da pessoa. Só para vocês já entenderem porquê que às vezes está no meio e às vezes está no final. Mas a gente vai trabalhar bastante com isso. Podem ficar tranquilos. Então, vamos lá. Tino, does Sophia Loren read every day? Yes, she does. Where does she read? She reads in the bedroom. Isso. Bedroom. Bedroom. Bedroom, que é o quarto, que é o cômodo onde tem a cama, né? Porque bed é cama, tá? Tino, what does she read every day? She reads magazines. Magazines. Isto é, veja, and etc. Olha lá. Nenê, do you eat Japanese food? No, I don't. Why, Nenê? Why don't you eat Japanese food? I don't eat Japanese food because I don't like. Yes, perfect. Perfect. Tino, do you have a big family? No. No. You have it. No, I? Yes, I do. No, I? No, I don't. No, I don't. Now, I'm going to smoke, Tino. Why? Why don't you have a big family? I don't have a big family because she has a wall. What is this? Because I'm a big family. Ah, small, small. Small, small, né, Wall? Small. Small, small. I don't have a big family. I don't have a big family. Small, small, this. Ó, deixa eu só comentar uma coisa, Tino. Perfeito, o que eu quero mesmo agora é que vocês raciocinem e tentem responder as coisas sem script, né? Porque essa é a ideia agora. A gente foi comendo pela beirada, comendo pela beirada e vamos tentar sair do script agora. É perfeito. Mas a gente também tem que fazer nos ajustes. Como você está falando da família, né? Sei que você quis responder assim, eu não tenho uma família grande porque ela é pequena, né? Então, esse ela não é uma pessoa, é a família, não é? Isso. Então, esse ela, ao invés de she, seria qual palavra? It. It. It, exatamente. Então, seria it is small, né? Porque ela é pequena. Because it is small, certo? Mas, né, se o Tino fosse falar assim, eu não tenho uma família grande porque eu não tenho dinheiro para ter uma família grande. Como que ficaria isso? I don't have a big family because I don't have money. Money. Exatamente. Exatamente. Nenê, do you speak Mandarin? No, I don't. Why don't you speak Mandarin? I don't speak Mandarin because I... Como é que é o verbo achar, pensar? Think. Eu acho difícil. I think... I think... I think it is very difficult. Difficult. É isso aí. Difficult. I think it's... Lembra que tem que ter sempre o sujeito? Não pode ser é. I think it's... Difficult está certo, Nenê, mas também vai ser hard. I think it's hard. Difícil. Tá. Mas também pode ser... I think it's hard. Não pode ser. Ah, voltou. Mudou de página sozinho. Tá, Nenê, vou fazer outra pergunta, hein? Cuidado agora, ó. Tá. Where... Where do people speak Mandarin? Where do people speak Mandarin? Mandarin? Aham. 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 The people speak Mandarin in... Egito? China. Yes. China tá certo. In... China. Boa. In China. China. Perfeito. É isso aí. Você viu que eu joguei a pergunta com o Du, né? Só que aí a pessoa, eu coloquei people, né? Pra falar das pessoas, né? E aí... Aham. People speak, porque são as pessoas, são elas. Não tem S. People speak Mandarin in China. Boa, boa, boa. Agora vamos pro Tino. Depois people ficou eles, né? Exatamente. Quando eu ponho people, fica eles. Aí já era. Aí o verbo continua normal. Tino, do you drink beer? Yes. I do. Yes, I do. Vamos pra cá agora, ó. O what beer do you drink? Or what beer do you like to drink? Or what beer do you like to drink? I drink beer. What? What's your favorite? Qual é a sua favorita? Aí é só um nome mesmo, Tino. Só uma marca. Yeah. Começa a dizer assim, my favorite is Heineken. Heineken. My favorite is Heineken. Ou então, I drink or I like to drink Heineken. Ok? Mas eu não vou parar aí, não. Eu vou agora, vou aqui, ó. Eu tô marcando em vermelhinho onde eu tô perguntando. Agora eu vou aqui, ó. How often do you drink Heineken? I drink Heineken. At... Saturday. Isso. Só que aí, pra dias da semana, a preposição correta é sempre ON, tá? ON. ON. ON Saturday. Very good. Very, very good, Tino. Congratulation. Do you drink beer, Nené? No, I don't. Ah, ok. Do you drink alcoholic beverage? No, I don't. No, I don't. Essa daí, cara, é minha pergunta. You don't drink wine, vodka, caipirinha? You don't? Sim. Ok. I drink juicy. Juicy. Very good. Juicy. And water. And water. What's your favorite juice? My favorite juice is orange. Orange juice. Very good. Excellent. And do you listen to the radio, Nené? I listen to the radio. Como que fala de vez em quando? Pode usar o sometimes, né? Hã? Sometimes. Sometimes. I sometimes. I sometimes listen to the radio. Where do you listen to the radio? I listen to the radio in my bedroom. In your bedroom. Ok. And what do you listen on the radio? I listen to the radio, Bossa Nova Music. Very good. Bossa Nova Music. Perfect. Tino, do you watch sports program? Ok, sports program. Eu não entendi qual que é a... Se você assiste programas de esportes. Yes, I do. Yes, I do. Ok. O que esportes program você assiste na televisão? Eu assiste futebol. Futebol. Ok. Você assiste... Qual é o nome? Você assiste Neto esportes program? No. I don't. Why? Don't you watch Neto? Esqueci o nome do programa. Estou tentando lembrar. Não consigo. Porque ele é muito retardado. Já é quando o jovem é como comentarista. Nossa. Vamos aprender a falar isso também. Eu não sei o que Neto é porque ele é chato. Estúpido. Estúpido. Isso mesmo. A gente sabia o que ele disse, né? Boring. Boring. Isso. Tem um outro legal que eu vou ensinar aí, ó. Anoim. Ah. Ó, chato é o boring, Tino. O stupid é tipo, é tonto, né? É tonto, bobo. Lembra quando eu falei de tonto de tontura, né? Que eu falei que não podia ser... Que era dizzy, mas não era o tonto de bobo, né? Aí é stupid. E o principal que o Neto é, é anoim. Pode anotar essa expressãozinha aí que é bem legal. Ela serve como adjetivo e como verbo. Anoim é irritante. Ah, nem diga. Anoim, certo? Então a gente pode falar assim. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Posso montar uma frase dizendo assim, ó. Ah, I am annoyed. Que aí é eu estou, tipo, irritado, né? Meio zangado, pé da vida. I am annoyed. Eu posso dizer que alguma coisa é irritante. Então, neto is anoin. Que aí é o neto. Então quando sou eu, tem que ter o ed. Quando é alguma coisa, tem que ter o ing. Mas eu posso usar o anoi como verbo. Tipo, neto anois. E aí tem que ter o s, não é? Porque o neto é ele. Neto anois me. Rita. Isso. O neto me irrita. Certo? O neto anois me. Então é isso aí. I don't watch neto because neto anois me. Por exemplo. Ok? Ok. Vamos para a próxima. Eu vou deixar aqui. Isso aqui é anotado aqui. Que vocês vão ver bastante quando vocês forem assistir o vídeo. Lenê, do you live in the center? No. I don't. Where do you live? I live in the residencial. In Santana de Parnaíba. Ok. Who do you live with? Next moment, I live only my husband. Ok. I'm a new husband. Very good. Eu só não entendi. Eu só não entendi. Nesse momento, Tino. Eu achei que você está sendo fritado. Não, não. É que eu falei com a mãe, com o Jason, com todo mundo. Ah, tá. Eu achei que o Tino estava meio mal na situação aí. Não, não. Não estou acertando isso aí. É, Tino. Eu entendi. Eu interpretei meio assim, tipo, sei não. Mas está certo do jeito que eu falei. Está certo. Você pode colocar, at the moment, I live with my husband. Tá. Ok. Aqui uma outra pergunta que eu ia te fazer. Ah. Why do you live in Itspaduiri ou Jandira where you live? Repete, please. Where you live. Is it Baruiri or Jandira or what's the name? Residencial where you live. Is it Baruiri? Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. So, you live in Santana de Parnaíba, right? So, my question is, why don't you live in the city center? Why not? I don't live in the city center because I like... I like pace. I don't like... Como que é barulho? Noise. Vamos anotar aqui. Noise. Isso. Isso. Então, você gosta de peace. Isso. Paz. Paz. Agora, se for um lugar tranquilo, aí tem que ser peaceful. Peaceful. Tá. Que é um adjetivo. Peaceful place. Eu gosto de lugar calmo, de lugar com paz. Então, aí, peaceful place. Agora, eu gosto de paz. I like peace. Por isso que a gente tem, né, aquele... Aquela... ONG, né, que é a Green Peace. Ah, tá. Green Peace. É pra... Tá procurando a paz na natureza, no verde. Então, é por isso que chama Green Peace. Então, very good answer. I don't like in the city center because I like peace. Or I like peaceful place. Perfect. Tino. Do you read every day? Yes, I do. Yes, I do. Escritório. O que é o escritório? O que é o escritório? Ok. Vamos colocar isso. Office. Office. aí deixa eu mostrar algo pra vocês que todo brasileiro tá falando errado e eu tenho que ficar corrigindo é isso aqui home office onde você lê é no seu home office o que todo mundo tá falando aí não tô precisando ir na empresa eu tô fazendo home office isso aí é invenção da língua portuguesa essa palavra não existe em inglês quer dizer, ela existe que é aqui o que eu acabei de usar mas ela existe com outro sentido, né então você tem um escritório na sua casa esse é o seu escritório pessoal é o seu home office já está em aí que é o meu, não precisa colocar em mais home office não, não precisa colocar mais porque home já é o da sua casa tá então home office e quando a pessoa quer falar que tá fazendo home office como que ela fala isso em inglês pra vocês aprenderem, você tem que falar por exemplo, eu faço home office é I work from home é assim que você fala eu faço home office I work from home que é eu trabalho de casa então é essa expressão em inglês não existe a palavra home office com o sentido que a gente tá usando agora em português ela não existe então I work from home I work from home para aí é, para aí I work from home certo então vamos lá mas eu não acabei com você ainda não, Tino então você já acabou de responder o, né where do you read I read in home office né mas agora eu vou perguntar what do you read I read I read I read I read I read eu não havia falado notícias é que você respondeu na pergunta errada por isso que eu perguntei de novo news news você respondeu aqui, né no onde, né news então agora eu joguei lá pro quê então por isso que jornal é newspaper é um papel que tem notícias então mas o dele é news in the tablet ah então é online news online news I read online news ok mas não acabei contigo não, Tino how often do you read online news I read online news everyday everyday perfect Nenê, do you go to the gym no I don't but do you do exercises yes but I do exercises in my house ok what time do you do exercises at home I I I I I do I do I do twice a week twice a week very good why do you do exercises at home why I do exercises at home because I I have a personal training perfect very good very good e se eu quiser falar porque eu tenho medo da pandemia aham vamos vamos fazer esse que é o eu tenho medo ó I am afraid eu tenho medo é I am afraid of the pandemic I am afraid of the pandemic ok eu estou com medo da pandemia I am afraid of the pandemic ok ok ou então a gente poderia também colocar assim né because vamos apagar aqui because of the quarantine ah legal por causa da quarentena because of the quarantine maravilha show de bola então agora eu faço isso daqui para vocês não saberem nem para que caminho eu estou indo agora assim você está enchendo demais hein aquela hora que o professor faz assim então vamos lá Tino vamos começar contigo Tino meu favorito é fish fish very good does nenê cook fish well yes she does very good nenê do you do you já se enganou é isso é você não acredita Fernando quer deixar o Tino feliz é dar carne moída para ele ele não sabia né então eu vou te ensinar Tino você anota para nunca mais esquecer ó carne de um peixe de uma picanha ela está falando por mim mas isso também não está correto mas vamos lá a próxima vez você não precisa fugir da carne moída né então ó carne meat carne qualquer tipo de carne tá porque os pedaços né quando a gente fala da picanha do longo de não sei o que essas coisas são diferentes de uma língua para outra né então a gente vai conforme for aparecendo a gente vai vai vendo mas carne em geral é meat tá qualquer carne em geral é meat agora para falar moída é mince meat mince 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 meat que é a carne de moer né que é moída mince meat ok então aí tá né agora se você for falar assim eu gosto da carne bovina aí é beef tá então essa palavra é um false friend né ele parece uma coisa mas não é não é porque quando você olha beef você imagina o que é beef é e não é não é isso daí é carne bovina de qualquer tipo como que eu digo beef então não vamos confundir beef com steak steak o steak porque a gente compra steak de frango né é um bifezinho né a diferença do nuggets pro steak de frango é exatamente o tamanho né então steak é beef e beef é carne de boi tá bom carne de porco deixa eu já aproveitar que eu tô falando de carne carne de porco é porco porque não é o mesmo do animal o animal é pig não é mas quando a gente fala então porco é carne de porco isso então você pode falar assim se você falar I love pork I love pork e I love pig a gente entende de forma diferente então se você falar I love pig eu vou achar que você é doido pelo bichinho tá agora I love pork não aí eu vou achar que você gosta mesmo do lombinho então é diferente tá o porco é só a carne o pig é o animal tá então vamos lá querem perguntar acho que deu né não tudo bem do you call your sons every day yes I I do aham why do you call them every day they call for me evening ok in the evening evening aham ok but you you don't call I call sometimes yes always always if necessary ok very good because they working they are working very good very good good Tino do you dance no I don't why don't you dance because I don't like ok but does Nene dance no she doesn't doesn't she like to doesn't doesn't Nene like to dance no she doesn't very good very good let me see one more question here Nene do you dream a lot drinking dream dream ah no I don't I have insonia insonia yes insonia ok how often do you have insonia I have insonia every night my god in your opinion why do you have insonia I have insonia because I work every night in my profession really you are a teacher at night you are a teacher at night a night and homework in the home work during the day during the day durante é eu quero dizer você tinha muita coisa que trazer para casa e não conseguia fazer tinha que passar as noites em claro para fazer ah ok so because you over work over work over é muito né é over é passar do limite é uma boa expressão para vocês verem que vai aparecer isso muito ó tino e nenê vocês vão aprendendo os verbos né então por exemplo você aprendeu o work vocês sabem o que é trabalhar se você vê aqui um over work quer dizer é que nem é que nem você pensar na overdose o que é overdose é uma dose além do normal sim né então quando você over work quer dizer que você está trabalhando além do normal além do seu tempo que é da lei e etc né então sempre que tiver um over antes de um verbo aí vai dar essa ideia quer ver um outro ó pode ser assim também ó over react é um over react porque o react é de do que? de reagir né então quando você põe um over quer dizer que a reação da pessoa foi normal não foi a reação da pessoa foi o que? exagerada né então esse over vai dar uma ideia de exagero tá sempre vai dar uma ideia de exagero aí e Nenê what about Tino does Tino sleep well does Tino have insônia ah the Tino is sleep very well como é que a gente fala que inveja é vamos aprender aqui I am I am jealous é o mesmo de ciúmes tem uma outra também mas não é muito usada que é I'm envios mas essa é uma expressão mais pesada sabe assim mais negativa esse envios né tem uma música que vocês conhecem só que não tem como adjetivo tem como verbo que é envy envy é o verbo envios é o adjetivo sabe naquela música vocês conhecem aquela my girl my girl né então ele fala I have so much time the bees envy me então ele fala as abelhas ó the bees envy me as abelhas tem inveja de mim né que ele fala the bees envy me fala nessa música porque ele fala I have olha só vocês já aprenderam a maioria das coisas aí ó I have so much que apareceu numa frase que vocês tiveram que colocar I have so much talvez essa palavra aqui a nenê já saiba honey não não mel não ok então eu tenho tanto mel que as abelhas me invejam é isso que fala na música né o é o cara é grande é poderosão então I have so much tanto né que vocês aprenderam já que vocês usaram na frase e o honey mel porém esse honey também é usado como uma forma carinhosa de chamar alguém tipo amorzinho doçura sabe benzinho então também pode ser as pessoas chamam de forma carinhosa ei honey tem até também numa outra música honey tum 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 né fala sugar né sugar pam 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 oh honey honey né que é tipo benê benzinho e etc também nesse sentido bem galera deixa eu voltar pra cá a gente te tira do programa né tira planejamento tá faz assim ó mas é assim o legal a gente conseguiu na verdade a planilha eu consegui fazer o que eu queria mas eu usei só a planilha né porque eu queria treinar lá e depois eu queria sair do contexto pra colocar vocês pra responderem sem script então eu fiz eu fiquei meio inseguro pra começar a fazer qualquer pergunta de qualquer verbo porque eu sei que o tempo foi corrido pra vocês né é bastante verbo então eu perguntei alguns aqui que eu tô com powerpoint aqui dos verbos escondidos aqui no outro computador então vocês não veem então eu tava procurando uns verbos né agora como eu vi que faltavam uns 10 15 minutos eu falei eu vou fazer perguntas com os verbos mais simples né pra não dar uma chocada direto né então agora que eu fui pro dream pra ver como é que tava o vocabulário né mas eu não vou não vou pular isso não a gente vai fazendo vocês vão ter mais uma gordurinha aí pra ir estudando e tal porque o negócio tá legal pra caramba né então eu tenho dificuldade primeiro que eu sou meio surda mesmo mas segundo eu tenho dificuldade pra perceber então quando você falou o primeiro dream eu entendi dream depois que eu entendi que era dream tá então às vezes vai não mas isso não tem problema porque também se eu entendi vocês perguntam dream dream e vai chegar uma hora que é o momento também de vocês começarem a perguntar what does dream mean não é verdade que é o que que dream significa que se vocês tem aquelas frasezinhas tem que estar do lado de vocês sempre né pra vocês poderem usar né senão fica em português sempre e eu poderia falar assim ó se eu falasse assim vocês iam entender ah Tino when you sleep you have dreams trago ah when you sleep you have dreams então eu não preciso nem traduzir se eu falar isso já dá uma ah quando você dorme você tem dreams você tem ah é sonho então vai chegar uma hora que eu já vou começar a fazer isso se eu perceber que as palavras que eu vou usar são palavras que vocês já conseguem identificar eu vou fazer não é o algum sonho é mais a questão de eu conseguir perceber o fonema aqui pra saber que era dream não drink entendeu é nesse sentido